A agenda do presidente em exercício e vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, em São Paulo, começou com um encontro no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual paulista. No almoço, com o governador de São Paulo, João Dória, e outras lideranças políticas, ele tratou principalmente da proposta da nova Previdência em andamento no Congresso Nacional. O general afirmou que esse é um compromisso do governo com as gerações futuras. A reforma da Previdência, nós já temos muito clara como ponto de partida para a reformulação pretendida no nosso país. Se nós não fizermos nada, as gerações que aqui estão representadas, que eu olho aqui para o lado, é a juventude que está aqui, vocês irão olhar para a gente e vão perguntar, onde é que vocês estavam que não fizeram nada? Então, é nossa responsabilidade levar isso à frente, buscar a convergência das ideias e, a partir dela, iniciarmos um processo, um ciclo virtuoso de atração de investimentos e das outras reformas que serão necessárias para atingir o equilíbrio fiscal e entrarmos exatamente num crescimento sustentável. Hamilton Mourão também reafirmou o compromisso do governo federal de trabalhar em conjunto com os estados e municípios brasileiros. O presidente Bolsonaro, ele tem uma visão muito clara sobre o relacionamento positivo que nós temos que ter com todos os nossos governadores e, por que não dizer, com os mais de 5.500 prefeitos que nós temos no Brasil. É importantíssimo que a gente compreenda, entenda e veja o que passa a cada estado da federação, cada um dos seus municípios, para que as políticas públicas, então, possam atingir os seus principais objetivos. Em seguida, o general Mourão participou de um encontro com empresários e presidentes de empresas promovido pela Embaixada da Suécia em um hotel na zona sul da capital paulista.